Olá gente, bom dia meu povo, bom dia Estamos aqui na limpeza do pé de coco Aqui ó, pessoal ó Mais de 5 mil cocos secos tiramos agora ó Hã? Lá vai as mentiras Ih, é mentira isso? 5 mil cocos Hã? Quantos cocos? Quantos cocos eu tirei ali agora? Você tirou, não, quem tá tirando é os meninos E eu não ajudei não? Não, o que é que você fez? Eu tô ajudando, eu tirei as palhas Que é o menino tirando as palhas Pô, o pessoal vieram me ajudar aqui, pessoal Os meninos passaram, viu eu aí em cima Então vieram aqui, ó Lá o rapaz lá, ó Lá, ó Ó o rapaz lá, ó Ele já contou 4.800 só E tem mais, eu acho que 1.200 cocos Só seco pra tirar Aqui ó, ó gente, ó lá os cocos lá Palha aqui demais Demais Essas palhas nós vamos levar lá pra nossa fazenda Que é pra cobrir lá uma Uma Que fazenda que tu tem? Hã? Que fazenda, onde é a fazenda? A nossa fazenda, mãe Nossa, não Eu tenho fazenda A de Itapé Não Não vamos curar, não? Já tive, meu pai já teve fazenda Vamos levar essas palhas pra nossa fazenda Que eu tô precisando, pessoal Veja aí, ó Ó Ó o tanto de coco ali Tá vendo? Ali Tá encostando aqui Uma caminhonete Pra tirar todo esse coco Vamos ter mais ou menos uns 6.300 cocos Só daqui, ó Quanta mentira Hã? Quanta mentira Nisso aí a senhora tá me chamando de mentirosa Digo, é o que você é? Eu sou mentirosa? Ave Maria Então, pessoal Tamo vendendo esses coco aí Com supermercado Uma rede de supermercado muito grande Lá em Itabuna Ó lá o rapaz lá, ó Ó lá, ó Quem tira coco aqui é ele, ó Ó lá, ó Eu arranquei todas as palhas E ele tá tirando os coco As palhas aí foi tudo comigo, ó Ó Pois é, gente Vamos aqui que vamos Que a gente tá na limpeza hoje Do pé de coco de Dona Naí Que agora na minha filmagem Ela não vai pedir pra mim Tirar mais E limpar o pé de coco Ó lá, ó Ó Ó o rapaz lá, ó A praticidade lá, ó Ali, ó Também antes de subir ali Ele comeu dois cuscuz inteiros E trinta e seis ovos Dois cuscuz E trinta e seis ovos Tá ali o rapaz ali, ó Olha lá A praticidade dele Pra você ver Você não aguentava subir aí Vem ali Dona Naí Tá com a lista dos coco ali Só contando No mínimo Seis mil e trezentos Cocos Não tem, mãe? Não Não tem nem trezentos Que dirá mil Ô gente Tô aqui fazendo almoço Tem minha irmã Tá aqui 50 Tamo fazendo almoço Hoje vai sair uma lasanha De mais ou menos uns 16 quilos Aqui pra gente Que a família é grande Tá bem? Dona Naí também é distraída Porque tá na contagem ali dos coco Vamos que vamos Hoje é domingo de Páscoa Cuidado Quero desejar uma feliz Páscoa pra vocês Pra toda a família de vocês Pra todo o pessoal que nos assiste Gente Trinta mil inscritos Nós já ultrapassamos aí De trinta mil inscritos no YouTube Continue se inscrevendo Continue no nosso canal Sales e Sales no YouTube Vão se inscrevendo Vão dando like Gente Não esquece de dar aquele likezinho Viu? Eu e Dona Naí Uma mensagem de Páscoa Vou ver se ela consegue passar pra vocês Que eu já desejei um feliz Páscoa Pra vocês Hoje é Páscoa Não é? Deseja um feliz Páscoa Pessoal, né Dona Naí? É É assim Fala aí pro pessoal Eu falei Falou o que? E sim Deseja aí Feliz Páscoa Feliz Páscoa Pra todos Um bom domingo Um domingo abençoado Que Deus abençoe a família de todo mundo É isso? É E o dia hoje tá bonito A senhora tá aqui na cotagem Vivendo a limpeza do pé de coco Pra não me cobrar mais Não é verdade? Nunca lhe cobrei Por quê? Pra tirar os cocos Não, a senhora me cobra sim Fala Vai tirar os cocos Vai limpar o pé de coco Não é assim que a senhora fala? Pois é Ô gente Um ótimo domingo de Páscoa Fiquem com Deus Que Deus abençoe a cada um de vocês Olha Olha aí Pois é gente Vamos que vamos Vamos que vamos Que a gente vai continuar aqui com a limpeza Viu? Do pé de coco Tô trabalhando aqui Fazendo lasanha Fazendo almoço Até cipando tudo Que amanhã Estarei de folga Vou viajar Fala meu filho O verde Vai O verde vai Pode tirar Pode descer Vini Com esse cacho aí Isso Pode descer Tira coco demais aí Valeu gente Um ótimo domingo pra vocês Bom almoço pra todo mundo Tchau Feliz Páscoa pra todo mundo Manda um beijo assim pro pessoal Tchau gente Deus abençoe a cada um de vocês Tchau